Aí, eu já fiz a diss, tio. Agora você se ferrou, hein, camarada. Chamei aqui a minha banca de playboys, tá ligado? Pra mostrar pra vocês que isso aqui é uma banca de rap, tá ligado, tio? Aí, se liga, então. Fala pra caralho, mas não fala na minha cara. Fala, fala que você comeu a mina, mas sou eu com a minha mina. Fala, fala na minha cara. E aqui é sem picuinha. Eu tenho há 10 anos de rap e você tem só dois. Então me respeita, eu sou o rei do rap. Fala, fala na minha cara, mas não fala. Rap Lord! Uou, uou, você rima demais, cara. Conteúdo e speed flow na mesma métrica. Uou, você é o emine brasileiro. Caramba, véi. Não, não, não. Você é mais que o emine brasileiro. Você é branco, fala um tanto de merda e ninguém liga. Calma, rapaziada. Não acabou não, certo, tio? Tem mais. Aí, quando você transou com a mina, Ela falou que você teve que usar a Viagra. Uou!